Quase 80% da economia que o governo fala é sobre aqueles que estão no INSS, que tem uma aposentadoria até R$ 1.300 por mês. E quando o governo fala em economia, fala em pensões que não vão ser pagas, em aposentadorias que não vão ser pagas e mais, nas aposentadorias mais baixas. Gente, é um massacre exigir 65 anos para homens, 62 para mulheres, numa reforma extremamente machista que tenta massacrar ainda mais as mulheres e que coloca 20 anos de contribuição para homens e 15 agora com o relatório do Samuel para mulheres como o mínimo para receber 60% da aposentadoria. Para a integralidade, nós estamos falando em 40 anos de contribuição. Botem a mão na cabeça. Vocês vão votar por 40 anos de contribuição para um pedreiro carregando 10 quilos de cimento nas costas? 50 quilos. Para uma trabalhadora doméstica. E a professora, né, Fernanda? E a professora. Massacrando quem começa a trabalhar mais cedo, que são os filhos da classe trabalhadora. Vocês votarão nisso? Numa lógica perversa? Para trabalhar 40 anos, esse mesmo pedreiro com 50 quilos, essa mesma professora que já tem salário congelado, que já sofre com baixíssimos salários no nosso país, 40 anos de contribuição para levar até 30% a menos de aposentadoria, com a mudança do cálculo que o relatório mantém, que agora vai totalizar os 100% de contribuição, colocando os salários iniciais, que em geral são mais baixos, e as estatísticas mostram que isso vai levar a uma média de diminuição de 20% a 30% da aposentadoria. Vão votar para professoras que têm que trabalhar até sete anos mais, que estavam aqui prestes a se aposentar com dois, três anos, e vão ter que trabalhar mais sete anos para se aposentar? E vão dizer que é essa reforma que vai salvar o país? Um paraíso dos bancos com uma dívida pública que nunca foi auditada? Um sistema da dívida que merece uma auditoria séria para mostrar o rentismo do parasitismo financeiro? Vão mesmo dizer que é isso a alternativa? Quando tem uma proposta da Anfip que propõe criar uma nova alíquota de imposto de renda para quem ganha mais de 40 salários mínimos? E uma outra ainda para quem ganha 60 salários mínimos? Que permitiria economizar 1 trilhão e 500 bilhões em 10 anos, mais do que a reforma do Bolsonaro, demagogo, que nunca falou de reforma da Previdência quando era candidato, e que quando era deputado falava que 65 anos era massacre? E agora manda esse massacre com os trabalhadores? O que vocês vão dizer no comércio e nos serviços das 70% das cidades brasileiras que a maior fonte de renda é a Previdência Social? Quando diminuir comércio e quebrar mais restaurantes, mais lojas, se tiver mais gente desempregada, o que vocês vão dizer? Vão fazer que nem estão fazendo agora com a PEC 95, com a reforma trabalhista? Ai, não deu certo. Ai, porque os governos passados não fizeram. Nós não fomos governo, nós, o PSOL. E cobramos na época dos governos do PT a taxação das grandes fortunas que não veio, a auditoria da dívida pública que não veio. Nós temos muita tranquilidade porque nós fomos contra a reforma da Previdência. Lá de 2003, quando Luciana Agenro e tantos outros começaram a formação do PSOL. Eu quero alertar os que nos ouvem. Que existe um movimento ainda de retornar ao texto por emenda de plenário a capitalização famigerada que levou a aposentadorias miseráveis no Chile, mais um filão dos bancos. E ainda de devolver e colocar estados e municípios para massacrar os servidores dos estados e municípios num movimento perverso que vários governadores estão fazendo. Nós, do PSOL, dizemos não a essa reforma e apoiamos a luta dos trabalhadores, dos jovens que lutam pela educação, dos metroviários que deram um exemplo recentemente contra a PEC 06 e contra toda a forma de retirada de direitos da classe trabalhadora.